Aos menino, mais uma vez, segunda vez ainda melhor né Rodinei, fela da puta Hoje eu não vim sozinho não, vim com o repórter Carlão, só que hoje vem achando que é alemão Vem cá ô, alemão Olha nós aqui de novo, embalando, embalando Olha nós aqui de novo, embalando, embalando Antes nós já tava indo, agora tamo voltando Antes nós já tava indo, agora tamo voltando Tinha acabado o show Ai, 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 ai É o nosso combustível Ai, ai, ai Ah, moçada bonita Sou eu, repórter Carlão, vindo diretamente da Oktoberfest Fazer mais uma cobertura com o Grupo Ressaca, né meu amigo Sidney Deixa tudo com nós de novo Deixa tudo com nós E hoje é show de quem mesmo? Cês nunca viram, é a primeira vez Diego Vitor Hugo Pessoal, eles pediram, a gente voltar mais uma vez, né Sidney? De novo Vão quebrar tudo então? Não Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho com o vestido preto a encerra arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta E aí pessoal ó, aqui é o Opinópolis, o casal mais bonito da festa, qual o seu nome? Vanessa E o seu nome? Saulo Me fala uma coisa, qual a expectativa pro show? É bom demais Uai, esperando muito o show mais esperado, né? E a cachaça? Aí ó, tá aqui a cachaça Mostra a mesa aqui ó Olha só o combo Alô os meninos, como é que é o seu nome? O Oscar Pedro Henrique Já te chamaram de MC Pikachu? Hã? Oi 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 Opa As bichonas de paz vai adorar esse tanto de viado aqui de novo Vocês é tudo da ventaninha? Tudo da ventaninha O lugar feio Mas se apresentem, não com o nome de guerra, com o nome de RG Eu chamo o Gustavo, de Oliveira Ferreira Todo Gustavo que eu conheço é viado Bonito Amauri Segunda vez Amauri Meu amigo Eu? Ló Ló Neguinho Tem um amigo meu lá que chama Mumu Mumu? Toda coisa que fala assim, faz assim, sabe que eu sou preto Mumu, o que que cê tá fazendo aqui hoje? Então, eu vim hoje aqui na festa pra gente achar o Cuca, né, mas, assim, né Todo mundo tinha o Badá, não tinha o Badá pra mim, né Que 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 tá acontecendo? Eu acho que é porque eu sou preto Porque eu sou preto Isso é desculpa, não é? Desculpa É porque isso que toca metal Metal é música de retardado, não é? É, retardado Da última vez que eu falei com esse camarada aqui, ó Ele jogou minha cerveja fora Mostra aí, Rodinei, mostra aí Cerveja que é melhor, a Band ou a Brau? Isso aqui cê joga fora Cerveja de hoje já pagou pra mim, já, né? A de hoje eu paguei Você é homem de palavra mesmo, né? Eu sou, cê sabe, né? Inventei Skol, é Black Label agora? Ai, eu não sei na onde, né? Eu não sei na onde, né? Eu não sei na onde, né? Olha os meninos, nós vai conversar agora com o cantor que deu moral pra nós nesse tempo Anunciou nós aqui no Diego Vitor Hugo, fez a abertura pros caras famosos aí, o que cê tá achando? Bacana demais, agradeço ao Marcelo, todo o pessoal do Xodó pelo convite, tá aqui presente nessa festa bonita Cê é de onde? Sou de Carmo do Rio Claro Ô Lugar Feio Quem que é esse rapaz aqui? Cê toca? Uai, eu tento Quase cê cobra? Uai, pro senhor faz de graça Anuncia aí, fala pro povo aí, ó Faz show aí, até em velório Esse aí, missa do sétimo dia, velório, pode contratar a Rony Matos, entrar aí com o grupo da Ressaca aí Procurar a gente aí, que eles tenham contato Sabe o que isso tocou? O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você, me leva junto com você Qual o seu nome, primo? Fábio Silva Tá gostando da festa? Bom demais Qual o seu nome? Letícia Letícia, tá gostando da festa? Demais Me dá sua mão A voltinha da alegria, pessoal, vai Samba Na cara da inimiga, vai Me leva junto com você Nossa senhora Ô Josi Oi Vamos fazer uma aposta? Quem vira primeiro? O seu copo de cerveja Ou meu copo de uísque? No três Quem vira primeiro, ganha, tá bom? Vamos lá Um Dois E três Não, não é você não, você é feio Não, você é feio, fi Você é feio Eu sou gostoso Eu não sei na onde, né? Onde tá a gostosura aí? Gostosura tá aqui, rapaz, vem cá Dá a mão aqui Samba Na cara da inimiga, vai Me leva junto com você Como é que é seu nome, jovem? É Vânia Maria O que é que esse rapaz é seu? Nada Eu acho que ele tá querendo te pegar Vai pro inferno Tudo seu ou tudo nosso? Tudo nosso E é tudo nosso Ana Júlia? Exatamente Ana Júlia, me fala uma coisa Quem que é esse menininho do seu lado? Meu melhor amigo, João Vitor Você que é o João? Exatamente Eu sou o tio João O Joãozinho? O Joãozinho O Joãozinho virou e falou assim ó Ô mãe Porque todo mundo da nossa família morre de repente Ô mãe Mãe Ô mãe As mulheres mais bonitas tá onde? Estaria Estaria Exatamente Aí passa Nos campos Então vão nos campos lá da São José da Barra? Rapaz Eu morei lá também Sabe o Acácio que casou esse dia? Ô fui no casamento dele Ele não me chamou vagabundo Eu estudei com a Aline do Pediogo Conheço 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 A Thaís Campos Ô amiga da minha mãe Mesmo? Então eu devo ser amigo da sua mãe também Vai saber se eu não sou seu pai também Ô pai Achei meu filho aqui Me adiciona no Facebook Não Meu Facebook é Rita Bueno Você é a Rita? Você lembra de mim? Não Pessoal Vai começar agora a competição Pra ver quem tem a p*** maior A minha ou a sua? A p*** maior? É A minha Qual que é a maior? A minha ou a dele? Não importa Sei não, viado Falei, dá uma palavrinha O Juca fez a ponte O Teixeira desmanchou Quem que tá certo? Não interessa Isso é problema meu Eu quero que você se f*** Eles não quis me dar aumento Por causa da sua pessoa Porque eu fui dançar com vocês Mas não foi com a minha não Fala Seu Rodinei Eu dancei só por esportiva Dá um momento pra esse cara Que ele tá muito pobre Seu audiência, seu audiência Vai Malu Samba Na cara da inimiga Me leva junto com você Vai Samba Desfila com as amiga Me leva junto com você Que nojo Tá fácil Eu acho que o repórter Carlão ganhou Claro que você ganhou Pra comemorar a minha vitória Você vai dar uma voltinha da alegria Pra mim, tá bom? Tá fecho? Vamos lá Dá a mão Samba Na cara da inimiga Vai Me leva junto com você Ei Josiana, hein? Vou te falar O pessoal gosta, hein? Tô no amor Miss Lime Oi 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 Opa Melissa Samba Na cara da inimiga Vai Me leva junto com você Vai Samba Desfila com as amiga Vai Me leva junto com você Vai Que nojo Isso é Diego e Vitor Hugo Tamo aqui com o grupo Rensacar Tá doido pra uma namorada pensar a paz aqui hoje Onde eu consigo? Aqui mesmo Aqui? Agora? Agora Não, é comigo não Não Fala com você Toca carron, não toca? Carron Que que é mais difícil? Carron Carron com certeza Carron é mais difícil? Lógica Oi gente, tudo bem? Me segue no Instagram Não Bueno Rita Zé Tá curtindo o show? Demais Demais da forma Bebendo muito aí Vai quebrar tudo no show hoje Ah, quebrar eu não sei, mas divertir não vai pra caramba Primo vem com você, qual é o seu nome? Seu nome é Renan E aí o povo da Albinó, tudo três e mil e... Ó, o Renan vai aparecer, e seu nome? Ingrid É pra vocês pôr a entrevista dessa vez, porque da outra vez não pôs Exatamente Se tem baladeira aqui, pepo igual um cavalo, igual um camelo, bebendo igual uma égua Eu tô com o Tony Isso mesmo Exatamente Você É algo assim, é tudo pra mim Candidata rainha Nossa, eu sou bom de memória demais Eu não sei na onde, né? Andriele Duarte, mais uma vez peço que vocês colaborem, comprem o Igreja de mim Vamos lá dia 25 de maio, vamos todos lá, é nóis Você tá bebendo mesmo, hein? Bebendo igual uma égua Ih, nóis toma mesmo O que é que tem nesse copo aí? Vodka Água de coco, pra mim tanto faz Deixa eu ver Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já que vocês é dos campos, vocês podem falar assim, ó Nóis só vem aqui porque as mulheres da ventaninha falou que aqui não tem homem Nóis só vem aqui porque as mulheres da ventaninha falou que aqui não tem homem É tudo nossa É tudo nosso! E é tudo nossa! Qual o seu nome? Ana Laura O que você tá achando do show? Não, eu amo esse show, é a terceira vez que eu venho A terceira vez? Não aqui, mas é a terceira vez que eu vou no show deles E cadê o namorado? Eu não tenho namorado Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Tá procurando? Tô Eu acho que você acabou de achar, hein? Acho que não, acho que não, acho que não Aqui tá cheio de dinheiro querendo aparecer, qual que é o nome? Eu vou falar Abril O Cávio Oiê 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 Oi Oi Opa É verdade que a ventania fez um minuto nessa região? Exatamente É verdade Passos, vem ou para? Quem não vem tá perdendo Quem não vem tá perdendo Cê é da ventania? Não, eu sou de Passos Bom lugar feio Lá no Vila Rica tá cheio de buracos Colégio de Passos cheio de buracos Eu não sei na onde, né? Vocês vão aparecer no Marília Mendonça Léon Passos? Vai, vambora! Grupo Restaque, eu queria mandar um salve a todos! É do mal diretorinha! É do mal diretorinha! É do mal diretorinha! Eu joguei mais bola que o Paulista do Sérgio! É lá que jogou! Olha pra câmera lá! É igualzinho o Diego! Que que é isso? Mas tá metendo gol? Você tá doido! Porque o rapaz lá tá reserva no São Paulo, não faz gol mais! Não, isso aí faz parte! Faz parte! Miriam! Miriam! É de ventania, não? Lógico! Vou lugar feio! Já armou alguém? Não armei nada! Tô querendo o lindo! Quando eu morei na ventania era diferente! Esses homens não deu seguimento! Qual que é o nome da sua amiga? Lohane! Lohane! Se eu pegar uma pedra de gelo e jogar no chão, o que que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar! Já que quebrou esse gelo entre a gente, vamos conversar em particular? Isso! Vamos! Deixa comigo! A galera que bebeu muito? Muito! O que que o pessoal mais bebeu? Pode! Fala seu nome, seu telefone, músico, deixa pra galera aí! Vai que o Leandro tá vendo! Vai que o Eduardo Costa! Manda ela pra galera aí! Bora então! Quem quiser contratar Rony Matos é 35-99-08-7116! Passa seu nome no telefone também pra galera ver também! E marca a presença no seu show aí! Otávio aí ó! É o 35-99-18-85-18! Contrato os caras que os caras é fera hein! Bom show galera! Vai lá arrebenta! Estoura! Pessoal não é só morena não! As loiras aqui também falam também né! Falo! Loira tem vez né! Lógico! Qual o seu nome? Ana Flávia! Ana Flávia! Que dente mais bonito seu em branquinho hein! Obrigada! Dá um sorrisinho pro pessoal lá ó! Então pra finalizar, aquela coisa que o pessoal gosta! Samba! Samba! Na cara da inimiga vai samba! Me leva junto com você! Ó um beijo! Pro Pe... Meus amigos! Pra Laissa de Paula! Pra Balai! Ai! Tem um Instagram que chama assim ó! Balainha! É o melhor Instagram de Alpenópolis! Exatamente! Segue a Balainha! Segue a Balainha lá no Instagram pro galera! Kevin já bebeu quantas hoje? Bebendo igual uma égua! Mas menino, de onde vocês é? No carro! Ô lugar feio! Aô terceiro ano B! Tamo junto! Todo mundo quer saber da onde você veio! Eu vim da Ventania! Ele tá falando que vem da Ventania! Da Ventania ele não é! É da Ventania! É da Ventania? É da Ventania? Pai mexe o bumbum tam tam! Tem que desce o bumbum tam tam tam! Pai mexe! Tá ridículo! Aqui tá muito bom! Ô garlante! Larga dessa mulher aí! Essas mulher que tá aqui é de quem? Todo nosso! Eu não sei na onde né? Qual que é seu nome? Marcelo! Você é de onde? Passos! Ô lugar feio! Qual barra você mora? Penha! Penha não faz par de passos! Você acompanha o Grupo Ressaca? Sim! O que que o Grupo Ressaca mais gosta de fazer com Mulher Bonita? Oi! Oi! Opa! O que que o Grupo Ressaca mais gosta de fazer com Mulher Bonita? Exatamente! Samba! Na cara da inimiga vai! Me leva junto com você! Samba! Estrala! Acabou não! Acabou assim! Samba em modo infarto! Não beijei ninguém! Não beijei ninguém! Antes de eu perguntar! O povo de vendaria! Eles gostam mais de... Ou mais de cachaça? Cachaça! 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 Você é Maria Cecília? O que que a Maria Cecília e o Rodolfo é você aqui na festa? Hoje é só a curtição! Oi! 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 Opa! Então vamos cantar comigo assim ó! Foi embora outra vez! Como da ultima vez! Mas foi sua metade da vida dos sonhos! O seu dia tem que nessa hora de carência! E depois da mulher... Qual é seu nome? Amanda! Amanda! Aqui só tem Amanda! Hoje ninguém vai ficar gripado não vai! Não! Porque da outra vez eu fiquei sem voz! Se eu não falo pra vocês no outro vídeo nosso! Que é o Diego Vitoruco que escreveu essa música! Vocês não iriam saber! Não! Não sabia! Esse cara é o cara mais inteligente que estou comigo! Eu não sei na onde né! Nós dois estamos enfriando a matéria! Vamos deixar a beleza de Deus falar! Boa! Olha que coisa mais linda! Mais cheia de graça! Mandar um alô pro Grupo Ressaca aí! Um mundão ali ó! Estão escondendo as câmeras! Alô pessoal! Um abraço pra vocês todos! Tamo junto! República Sou Canela! Um abraço! Arraialos! Irmãos! E Júlio! Dona Júlia! Você perdeu! Irru! Eu queria mandar um abraço pra galera do Di Paula! Eu sou do Di Paula! Um abraço pra minha avó! Minha avó está alete! 80 anos da manhã! Aô galera já entrou metendo! É nóis! Meu primo Neymar aí! Um abraço pra ele! Um abraço pro Rogério Senna! Manda um abraço lá pro meu tio lá! Cuco cabeludo! Qual bebida você mais gosta com? Por que? Ela desce redondo? O que que desce redondo também? Oi! Oi! Opa! Vamos falar agora que as meninas mais bonitas da festa! Amanda! Aqui só tem a Amanda! O que é a Isabela? É nóis de novo! Tá gostando? Muito gente! Tô amando! Cadê aquela ruiva? Bonita! Vamos lá! Qual o seu nome? Laura! Dá aquela voltinha que o pessoal gosta! Dá sua mãozinha! Samba! Na cara da inimiga vai! Me leva junto com você! Essa moça aqui é que nem o São Paulo! Você não perde uma né? Já é a terceira vez que você tá no Grupo Ressaca? É a terceira! Quarta né? Eu acho já! Quarta? Sim! Rodinei! Mostra a vez que ela tava aí! Rapidão! Mostra não! Eu tô com o ex! Dirceu! Fala uma coisa! Festa tranquila! Tudo tranquilo! Sem nenhum BO! Graças a Deus! Sem nada de confusão! Tudo na paz! Público bonito! E eu não sei na onde né? O que você tá achando do nosso show? Das nossas peças aqui no xodó eventos? Padre do céu! Vocês que ficam aí nessas peças de paz! Aqui tá melhor! Essa aqui é a nossa chefe! Fala comigo aqui! Seu marido não quer falar! Eu tenho vergonha! Sempre gostei de você arrumar um namorado! Pra mim que tá vindo com o meu nome aqui! Eu tentei arrumar um namorado pra você com as mesmas tatuagens! Só que ele voltou com a ex! Que pena! Que pena amor! O que vai ter dia 11 aqui? João Pedro Cristiano! O Grupo E-Saga vai estar presente aqui de novo! Deixa tu com nós! O Grupo E-Saga tá dando ibope nessa festa aqui ó! Exatamente! Qual o seu nome? Samuel! E o seu nome? Eloísa! Eloísa! Gostou do show? Não vi o show! Me fala uma coisa! Show, Diego Vitor Hugo, você gosta? Demais! Muito! Vai estar na Expoal? Lógico! Todos os dias! Vai quebrar tudo! Ah! Quebrar eu não sei! Mas divertir nós vai pra cá! Claro! Com a certeza! Sabe que a Expoal vai vir? É a melhor Expoal do mundo né? Gente aqui é a melhor Expoal do mundo! Ela vai conversar com a mulher do patrão aqui agora! Ela vai falar o que que vai ter no Camarote Lavendana! Dia 18 de Julho, palco principal Henrique Juliano e no Camarote Banda Lemon! Na quarta-feira! Dia 19, quinta-feira, palco principal Jorge Matheus e no Camarote Banda Tequila! Dia 20, Leonardo, palco principal, no Camarote Banda Ted! E no dia 21, o show principal, Bruno e Barreto e no Camarote Luan e Rafael! Luan e Rafael uns bota! Lá de paz, vagabundo! Que o Grupo Ressaca vai dar lá! Lógico! Presente! Como sempre! Menos de um mês, segunda vez na cidade! Que eu hein! Lotado mais uma vez pra saber! O Grupo Ressaca de novo aqui! No vídeo de vocês lá, a gente colocou a Maraísa andando de bicicletinha! Você lembra o que eu falei? Eu lembro! Você colocou lá? Coloquei, coloquei! De bicicletinha, uma mão vai na... Mas o que que fez sucesso? Você dando aquela boladinha de costas! Verdade! Verdade! Tá ridículo! Vocês assaram tudo o som? Muito bom esse pessoal aí! Foi top demais! Obrigado mais uma vez pelo canal! Você sabe que no último vídeo nosso... É! A gente entrevistando uma moça, a moça falou assim... Aqui não tem homem pra beijar! Gente, aqui não tem homem pra beijar, uai! Ih! Porque eu não vi, né? Não! É porque que é os bombadinhos! Bombadinho em brocha! Não é barrigo! Pega geral! Eu pego mesmo! Cadê os negocinho aqui? Aqui é barriga, né? É pica também, não é? É pica também! A segunda vez... Nunca esquece! E a terceira vez vem aí também! Se Deus quiser! E nós vai tá aqui emulando vocês! E vamos tá firmes! Mineiro fala o quê? Uai! Isso! O Rodinei é nosso patrão! Ele é mão de vaca! Vai pra dar um aumento pra gente? Ô Rodinei, dá um aumento pros caras aqui! Os caras merecem, velho! Eu não sei na onde, né? Abraço pessoal do Grupo Ressaca! Obrigado pelo carinho! Marcelo Preto! Um obrigado do Grupo Ressaca! Mais uma vez, atencioso com a gente, né? Continua sim! Que eu quero ficar rico junto com você! Um abraço pro repórter Carlão! E um do Sidney Baladeiro! Beijo pras mulher! Abraço pros homens! Tamo junto! E huuuu! Alcacim! Falar na puta! Tamo falando assim, ó! Se inscreve no canal aí, Kambá! Se inscreve no canal! Dá like no vídeo! Dá like no vídeo! E huuuu!